Viver bem, tá de volta? O nosso assunto agora é proteína, esse suplemento que vem sendo bastante consumido por atletas e não. Eu fui até a loja das suplementos ali na Afonso Pena, em Tirol, conversei com a nutricionista Rayane Alves para esclarecer muitas dúvidas e conhecer as opções de proteína que estão disponíveis por lá. Nas prateleiras da nova loja das suplementos não faltam opções de proteínas. Muitas marcas importadas são vendidas com exclusividade aqui na loja. São tantas opções que o cliente muitas vezes fica com dúvidas na hora de escolher. Por isso, nós convidamos a nutricionista Rayane Alves para falar um pouco sobre esse que é um dos suplementos mais consumidos atualmente. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não é indicado apenas para atletas. A proteína hoje, ela serve, né? Ela participa de várias funções no organismo da gente, né? Ela serve principalmente como reparo, né? Reparo de célula, reparo de tecido, né? Especificamente. Principalmente tecido muscular. Aí também entra a parte de unha, cabelo, de pele. Então, ela tem uma função muito importante. Hoje a proteína, ela é indicada para vários grupos, né? Idoso, para gestante, quando não consegue adequar uma proteína, quando o bebê está com baixo peso, para um paciente que vem de uma cirurgia, internado. Não necessariamente só para atleta. Proteína concentrada, isolada, hidrolisada. Você sabe qual a diferença entre elas? A proteína concentrada é uma proteína menos pura, né? É uma proteína que ela passa por um processo de filtragem menor do que a isolada. Então, é uma proteína que tem lactose, que tem carboidrato, que tem gordura, certo? Já a proteína isolada é uma proteína que não tem lactose, ela é ideal para um intolerante, ela não tem gordura, ela não tem colesterol. E a hidrolisada, ela pode ser isolada ou pode ser concentrada. É uma proteína que já vem parcialmente quebrada. É uma proteína de mais fácil absorção. Quando tomar, vai depender muito da pessoa, do paciente, no caso, da rotina dele e do que ele precisa. Se é só ganho de massa muscular, se ele precisa realmente aumentar um pouquinho o percentual de gordura, é um paciente magro, que tem dificuldade de ganhar peso. Depende muito de cada indivíduo. E como consumir? A proteína hoje, ela pode ser consumida com água, ela pode ser consumida também com a fruta. Eu procuro sempre falar que tudo vai depender do que o paciente precisa, necessita naquele momento. Vai ter um determinado momento que ele poderá utilizar a proteína na água e vai ter um determinado momento que ele poderá utilizar na fruta, certo? Então, vai depender muito da ocasião. E para finalizar, a nutricionista faz um alerta. Cuidado com o consumo em excesso. Tudo, na verdade, é muito bem calculado e disposto durante o dia de uma forma fracionada. Todos os nutrientes, quando são consumidos em excesso, eles podem gerar algum dano. E a proteína também entra nisso. Então, por isso é importante a gente procurar um nutricionista para adequar a quantidade de proteína a cada pessoa. E aí E aí E aí